Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yopai. O vídeo de hoje vai ser uma ficção em debate da sessão de domingo, do artigo especial do blog do Anime21. E o anime de hoje que eu vou debater vai ser o anime Under the Dog, que é um AVA. Acho que muita gente já conhece, porque ele foi um dos pioneiros de financiamento externo para fazer um anime. Tipo, financiamento no Kickstarter e tal, fazer um levantamento de dinheiro para poder animar o episódio de acordo com o marketing junto aos fãs. E eles arrecadaram uma quantia razoável, até superior ao pretendido, e entregaram a promessa, que seria o anime, o AVA. Ele é um projeto já antigo, que aparentemente nunca foi levado adiante, nunca foi aceito ou abraçado pelos produtores, por um estudo de animação. Mas através desse Kickstarter, dessa iniciativa, eles conseguiram pelo menos fazer esse AVA, uma espécie de introdução à história e ao plot do anime. E, assim, o AVA não é lá as melhores coisas do mundo, mas ele é muito consistente, ele é muito fechado em si mesmo, sabe? E eu debati um pouco dele no artigo, né? Eu vou mostrar o artigo para vocês, para vocês terem uma ideia do que é o debate lá. Mas, enfim, eu conversei um pouco sobre algumas... Alguma das características narrativas dele. Ele é um anime com um plot simples, bem direto. Debati um pouco como funcionam as personagens principais nesse anime, o conflito inicial da protagonista, que tem que caçar e tal, caçar, proteger, enfim, um indivíduo ali na organização dela, para descobrir algumas características sobre esse indivíduo, né? Algumas particularidades sobre ele. Ele não é esclarecido, aprofundado, o que significaria esse impacto possível, né? Desse indivíduo que ela deve proteger ou meio que sequestrar, não sei, não sei, é muito claro isso também. Mas qual o impacto que ele tem no cenário, né? E qual o impacto real dessa organização também no cenário? O como se desenvolve a relação dela com o sistema político, né? Porque, aparentemente, ela é uma organização oculta dentro do sistema político. Ou seja, ela tem lastros de apoio governamental ou assim, né? Algo desse... Algo nesse ângulo. E aí, o que acontece? É um OVA simples e ele acaba sendo fraco em muitas, muitas coisas. Vou mostrar os slides para vocês. Vou tirar a tela também. Vocês podem ver os slides. Então, ele é muito simples em vários momentos. Ele não pode, por ser um OVA, só um chamariz, ele não pode desenvolver certas coisas do plot. Então, fica bem furado quem é esse senhor, por exemplo, o porquê que ele era uma cobaia da organização... Uma organização aparentemente ligada ao exército dos Estados Unidos. O porquê o exército está atrás dele. O porquê ele isola ele e tenta atacar o local onde ele está. E como ele conseguiu fugir. E como esse poder se desenvolve, esse poder da Pandora, né? A Pandoraização. Quais as regras desse poder? Como ele é aplicado? Como esse poder tem de, sei lá, de origem e de finalidade, né? Porque é meio que uma anomalia dentro de um humano, né? E eles caçam pessoas que caçam anomalia. E todo esse conflito militar que se desenrola é um conflito de, eu diria... Tanto quanto de clímax, de mostrar, né? É fanservice mesmo. O anime é bem fanservice. De mostrar aquilo que o público gostaria de ver. Ou seja, combates violentos. Um ou outro fundamento do plot. O objetivo mais ou menos simples e direto, que é da protagonista. Um pouco da personalidade do personagem secundário. Que é a família dele, as relações familiares. O do Pandoraização, que no caso é esse ser, né? Um pouco também... O drama mais profundo, que é o da personagem principal. Que é a Hannah, que é essa moça. Que ela é coagida a ser uma agente dessa organização, né? Ela é uma assassina por meio que chantagem, né? E tem a 03, que é essa outra moça. Também é uma outra assassina, que aparece nova. E tem esse sniper, que é a 08, se não me engano. Ou o 02, acho que é a 08. Enfim, todo esse momento, né? É uma coisa fechada num momento. Num pequeno... Num pequeno evento que ocorreu, né? Com a Hannah como protagonista e a missão dela. E esse é o Alva. O Alva é simples. O Alva não é nada grandioso. E a animação dele não é tão bonita também. Tem algumas coisas boas. A direção é muito boa. A direção funciona. O roteiro é simples. Ele não tem grandes reviravoltas nem nada. E vai contando essa história que é introdutória mesmo. É uma história simples. Eu acho que... Entendo porque as pessoas podem achar que foi um projeto fraco. Já que teve financiamento e tal, né? Que já teve todo esse investimento. Mas eu achei bem fechado em si mesmo, sabe? O que era possível se fazer com aquele dinheiro. E todos os elementos internos da obra no Alva em si. Embora ele tenha vários e vários ganchos. É mais ou menos ok. É mais ou menos de boas. Você vai ver. Você fica na expectativa de ver mais desse cenário. Que é exatamente essa a ideia do Alva, né? É trazer só essa amostra grátis. Que não é grátis, né? Porque eles receberam dinheiro pra fazer isso. Com alguns elementos de fanservice. Mostrando a 0-3. Também manifestando um poder parecido com a panderização. Aparentemente ela também tem esse poder. A gente não sabe como isso funciona. Então não dá pra explicar e aprofundar nada no Alva. Esse é o ponto. É como se realmente ele fosse só isso. E isso é um pouco frustrante. Porque... Exatamente porque o cenário é instigante. E porque ele deixa você curioso pra caramba. Pra entender como é que funciona todas essas dinâmicas. Que eu descrevi no decorrer do vídeo. Você não vai conseguir descrever. Porque não tem elementos suficientes, sabe? O quanto as assassinas também caçam e matam a própria esperança. Porque elas matam a esperança de si mesmas. Elas são seres com determinação de morte. Elas vão morrer logo. Como é que é? Além dessa chantagem. E do como o poder delas... Enfim. Afeta elas mesmas, né? Não dá pra saber se elas têm vida curta. E elas têm um peso, né? Porque elas têm que caçar pessoas que são inocentes e têm esse poder. Mas eles não sabem que têm esse poder. Esse poder ali é meio que uma... Te torna uma besta sem controle. Aparentemente, né? Porque não dá pra ter certeza disso também. E esse é o anime. Esse é o nosso pequeno Under the Dog. E eu espero... E pelo menos o projeto deles é esse. Que eles, de fato, consigam trazer a continuação dessa obra. Fazer uma série de anime mesmo. De pelo menos 12 episódios ou mais. Pra desenvolver o cenário. Pra mostrar o que significa essa relação política entre exército e entre governo. Ou entre a organização oculta do governo de assassinos. Ou como elas são recrutadas. E o porquê. E como esse poder afeta elas ou afeta os homens, né? Que são os que devem ser desvendados, né? Se o homem tem essa anomalia, ele é desvendado e caracterizado como alguém que tem uma tendência negra. Ou uma tendência escura. E uma tendência clara, né? Uma tendência branca. Sobre a manifestação do poder. A maioria dos que tem... Acho que todos eles que já foram caracterizados ou diagnosticados com essa anomalia. Têm tendências escuras. Eles têm que ser eliminados. De acordo com esse grupo de assassinos. Esse grupo governamental. Mas ao mesmo tempo tem esse governo americano também usando eles de escobaia, né? De experimento científico. E tem o branco. Que seria uma espécie de messias. De acordo com o Alva. Fica meio estranho. Não dá pra ter certeza. É isso. Não é um anime tecnicamente ruim. A animação peca um pouco. Ainda mais porque a gente pensa... Ah, extrapolou o orçamento do episódio. Mas eu acho que eles subestimaram a hora de fazer o orçamento. Pensaram em fazer uma coisa mais curta. Eu não sei o que eles fizeram com o plot. Mas como eles usaram o orçamento deixou o anime um tanto fraco no sentido estético. Mas de resto tá... Assim, no sentido estético de algumas cenas. Alguns frames. Algumas sequências de frames. Mas no resto, tirando a parte que ele não pode mesmo se aprofundar no cenário. Ele fecha muito bem a história da Hanna. O ponto de vista é o da Hanna. A perspectiva dela é de soldado cumprindo a sua missão. E as características diversas que o cenário tem, né? Ela tem até o poder de paralisar o gatilho das armas, né? E a Zero 3, eu não sei qual o poder dela ao certo. Ela tem uma expansão de energia, aparentemente. Que não dá pra ficar claro. Não dá pra saber. A narrativa dessa cena são interpretáveis, né? Várias interpretações possíveis. Bom, era essa ideia. Fazer esse vídeo sobre Under the Dog. Leiam o artigo. Vejam o anime. Se vocês também tiverem curiosidade pelo cenário. Torçam pra que tenha, de fato, uma continuação. Que nem eu tô torcendo, né? Pra desenvolver. Porque eles tão apegados um pouco ao Gunslinger Gears. Um pouco à Akira. Um pouquinho só. E um pouquinho ao Gostein de Shell também. Uma coisa meio inspirada nessas vertentes, sabe? Então tem ali um pelotão de crianças ou adolescentes. Recrutadas pelo governo. E tendo que cumprir missões estranhas. Mas com um ar meio de metamorfose. De guerra política. De guerra de buscar tecnologias biológicas. E tecnologias militares no uso de seres humanos. E é isso. Não é uma coisa muito fora do padrão no anime. Mas eu gostei. Eu achei que o cenário aqui... Ah, o ritmo, né? O clima do cenário é bacana. E é por isso que eu gostei também. Eu achei um clima interessante. Um clima mais triste. Tanto quanto melancólico ali. Fatalista, né? Um pouco fatalista o anime. E me deixou instigado em ver mais. Mas é isso. Vejam de fato esse ovo. Acho que vale a pena. E tomara que lancem mesmo o anime. Se não, é apenas um ovo. Aí seria um problema. Seria apenas um chamariz por si mesmo. E seria um ovo meio que esquecível, né? Aí você larga no limbo. E, enfim, acabou, né? Porque é só isso que tem. Então teria que desenvolver de fato o plot. Bom, até mais. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo vídeo.